A Justiça atendeu o pedido do Ministério Público e mandou parar as obras do viaduto da PR-445. Na quinta-feira, o Jornal Tarobá mostrou o aumento nas rachaduras. Tudo parado. Nesta segunda-feira, não havia operários nas obras do viaduto da PR-445 com a Avenida 10 de dezembro. E nem é por causa da véspera de carnaval. A decisão é da Justiça. Do sábado, dia 6, a pedido do Ministério Público, o juiz de plantão Oswaldo Taque determinou a paralisação da construção e a apresentação, até a próxima quinta-feira, de um plano de monitoramento dos problemas apontados pelo Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Uma forma de evitar o agravamento e a ocultação dos vícios de construção. Até o dia 22, data da nova reunião conjunta entre CEAL, DR e Ministério Público. Até porque durante vistorias, os engenheiros concluíram que as rachaduras, que começaram a aparecer em 2014, não só continuam, como até aumentaram de tamanho. Agora, as maiores estão escondidas, sob os remendos feitos. E o chapisco, que acaba cobrindo pequenas imperfeições. Ainda assim, há fissuras aparentes e pedaços de concreto soltos. Tem vários outros indícios que mostram o que está acontecendo fora do prumo, desníveis, uma série de coisas. A própria rachadura, ela não consegue ficar totalmente escondida, mas pode mascarar, pode atrapalhar o problema. Um dos problemas apontados pelo CEAL foi a diferença entre o projeto licitado e o que foi realmente executado. Por exemplo, esse muro de gravidade, que é feito com blocos de concreto. No projeto original, a técnica utilizada seria solo reforçado com gel sintético. Para nós, leigos, fica até difícil de compreender. Mas quem entende do assunto garante. A diferença é grande. No caso de solo reforçado, a tensão que é aplicada ao solo é aplicada de uma forma homogênea, uniforme. E no caso do muro de gravidade, haverá uma concentração de tensão nas bordas, que é exatamente onde estão esses elementos aí. Então, isso por si só cria um desequilíbrio de tensões. Não quer dizer que seja necessariamente isso, mas esse é um fato. Na decisão, o juiz diz que o objetivo é resguardar a segurança, não somente dos cidadãos que transitam pelo local, mas também da própria obra, realizada com dinheiro público. Na avaliação do SEAL, existe o risco de que o problema se agrave ainda mais. Resta saber se há salvação para o viaduto. A gente precisa saber o que dá para esperar disso, qual é a evolução, e especialmente acompanhar esse monitoramento. Isso é muito importante. Dependendo do que isso mostrar para a gente, a solução será uma ou outra, ou recuperar, ou refazer, enfim, a gente não pode adiantar ainda. Mas a sensação é de que demorou para se tomar uma providência mais contundente, porque o alerta já vem desde o ano passado. Sim, as primeiras rachaduras apareceram em 2014. Depois a coisa foi aumentando aí, chamou a atenção. Patrícia, olha, é mais grave do que a gente pode imaginar. Apesar do governo, o pessoal dérita, não, não tem perigo. Não está liberado ainda, obviamente, não tem como a gente medir isso. Agora, eu digo para você, não é só a área de segurança que está em cheque. Há também que se questionar o custo dessa obra, o que foi projetado, licitado e o que foi efetivamente feito. Os senhores sabem, ficou aí nas entrelinhas, que houve uma diferença no que era para ser feito e no que efetivamente foi. E aí? Aí a fiscalização é que tem que apontar esse tipo de diferença. E aí dá diferença em quê? Diferença financeira. Se é para você usar um tipo de produto, uma determinada tecnologia, um tipo de procedimento, e usa outro, e as evidências começam a pipocar, isso também pode render ação no patrimônio público. Por quê? Quem pediu isso daí? Quem pediu para parar essa obra até que as medidas de segurança sejam adotadas foram o doutor Paulo Tavares, promotor de justiça da Promotoria de Defesa da Saúde Pública, direitos constitucionais, etc., etc. Só que também tem o lado da investigação do patrimônio público. Por quê? Porque é obra pública, feita com recurso do governo do Estado. Então pode dar problema ali também, hein? Pode dar investigação ali também. E mais do que isso, o que me chamou a atenção, essa notícia que chegou em primeira mão aqui para a TV Tarobar, nós estamos divulgando isso em primeiríssima mão, uma decisão judicial que foi dada por um juiz de plantão. Está ali, o pedido foi feito no dia 6 e já no domingo o juiz deu a decisão. E se o juiz entendeu que deveria suspender temporariamente esta obra, já deu lá a paralisação da obra, é porque algum risco oferece. E o promotor não pediu ao bel prazer essa paralisação. Ele teve como base relatórios técnicos apresentados por engenheiros. E é assim que se faz. Agora, vamos aguardar hoje. Difícil encontrar o DR. Amanhã mais ainda. Mas, na quarta-feira, nós já vamos atrás de uma resposta do DR. Até porque o prazo que foi dado no próprio despacho ali do juiz, que nós tivemos acesso, termina dia 10. Ou seja, daqui dois dias, alguma coisa tem que ser feita. E até poucos instantes antes dessa edição aqui entrar no ar, a construtora Sanches e Tripolone, por meio do seu representante, que é o engenheiro responsável pela obra, esse engenheiro ainda não havia sido notificado até o início do Jornal Tarabá. Pode ser que no decorrer aí das próximas horas, ou amanhã ou depois, sei lá, o oficial de justiça consiga notificá-lo. Mas o prazo que o juiz deu para que medidas sejam tomadas, providências sejam tomadas, é curto. Ele quer rapidez. E nós também. A bem do serviço público e a bem da segurança da população.